Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Estamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. E esse é o podcast sobre as nerdices dos escritores, né? Eu conversei aqui com a Yasmin Kader, com o Bruno Frahrla e com o José Serqueira sobre nossas nerdices, desde as nossas origens até nossos tempos atuais. Eu fiz essa breve gravação só para avisar que no começo do áudio ele está um pouco ruidoso, mas ao longo do podcast ele vai ficar bem mais limpo, vai ficar bem mais confortável para ouvir. Então, não reparem nesse começo que a gente estava ajustando esse formato novo com quatro pessoas que a gente fazia, esse formato há muito tempo atrás, né? Agora voltamos a fazer, graças a novas modalidades que lançaram nas redes sociais, conseguimos fazer uma live ao vivo, nós quatro juntos, faremos mais futuramente. Mas nesse primeiro momento a gente estava calibrando aqui o áudio e ficou um pouco ruidoso. Logo, logo ele melhora. Então, é uma honra imensurável ter recebido a Yasmin, o Bruno e o José aqui nas minhas redes sociais, aqui na live e no podcast. Tenho certeza que esse papo vai ser muito enriquecedor, também muito descontraído para você também. Então, só tenho a agradecer a você que está me ouvindo e também aos escritores que me acompanham e que trabalham lado a lado comigo aqui com os Mochileiros do Multiverso e também todos os escritores e leitores do mercado editorial brasileiro que somos nós que mantemos a chama da cultura acesa no Brasil. Então, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho. Deixe comentários sobre o que achou, sobre o que mais você quer ouvir e ver aqui com os Mochileiros do Multiverso e bom podcast e também boas leituras e boas escritas. Olá! Olá! Que alegria, que honra, que felicidade ter vocês três aqui reunidos, né? A gente fazia lives, a gente fazia podcast juntos, a gente nunca fazia lives, isso não era possível, né? A gente fazia nosso podcast juntos e por questão de tempo e trabalho, né? A gente até colocou aqui para o GTV para realmente revisar, porque assim, senhores, eu ficava um dia inteiro editando o podcast com meus quatro reunidos, né? E era bem pesado fazer isso. Então, agora com a live no GTV, acho que a gente consegue voltar a fazer as quatro lives juntos, né? E converter para podcast, o Bruno caiu. Então, como estão vocês, se eu não conheço a semana de vocês, como vão as leituras e escritas de vocês? Yasmin, por favor, primeiras boas. A escrita está indo quase no fim, finalmente, né? Não vejo a hora de terminar esse livro. E as leituras estão indo um pouquinho devagar, porque eu tenho que conciliar com as leituras do doutorado, então eu estou meio termo com cada uma. E como vai ser, José? Cara, a escrita está meio devagar também. Eu estou o inverso da Yasmin. Tenho lido muito e escrito pouco. Eu acho que eu tinha comentado com você, inclusive, que comecei a faculdade agora, então estou diminuindo o ritmo um pouquinho da escrita para nivelar com as duas coisas. E lendo muito, lendo horrores. Comprei o livro da Soka agora e estou no vício. Vocês que fazem faculdade, mestrado, doutorado, vocês não entendem o que se passa entre vocês. É gostar de sofrer, sinceramente. E você, Bruno, como é que vai? Tranquilo, Bruno. Tudo certo. Eu agora, na última semana, tenho que ficar aqui com a minha escrita bastante. Depois de muito tempo parado, estou escrevendo o segundo livro agora. E eu estou vendo, cara, uma coisa aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Está separadinho aqui. Está separadinho aqui. Ah, que onda. Quase no fim. Em breve tem feedback, senhor. É isso. Estou ansioso. Vocês vão ter um sincera e piedosa. Então, senhores, a gente combinou hoje de falar sobre merdices, né? Para a gente comemorar aqui tanto tempo que a gente não fazia essa live juntos. Então, quem quiser pergunta para quem está nos ouvindo, quem quiser fazer qualquer pergunta, estamos aqui. Vamos responder sempre vocês. Mas agora, hoje, vamos dar um papo um pouquinho mais leve para a gente também, né? Esclarecer um pouco. Porque temos aqui pessoas que fazem faculdade, mestrado e doutorado, né? Então, isso me merece muito agradecer de vocês. Porque eu não sei mais como existe agora, de questão de estudo, né? Mas eu sei que estudar com coro, eu tenho uma de adoção que eu tenho, né? E quando eu tenho a minha pós, eu falei, nunca mais eu faço esta merda, né? Mas, assim, eu não pergunto, achando bem claro aqui, para quem faz sentido, se para a sua carreira faz sentido você fazer um mestrado, doutorado, faz, busque o que te faz crescer. Para a minha carreira, particularmente, já deu, já é de estudo formal, já. Eu tenho o maior plano de fazer mestrado ou doutorado. Inclusive, o Enércio Tadari me convidou para fazer mestrado aí na sua cidade, que fugiu o nome. Santa Maria, Santa Maria. Santa Maria. Por pouco, não estava aí perto de você, passando frio, né? E eu acho que o meu humor foi igual das minhas, um humor de um gato irritadíssimo. Deve ser um frio, mas isso com vocês aí não soubessem, ficam tão estressados. Mas, enfim, conta para mim, vocês três, né? Bora ver esse papo aqui. Quais, assim, as primeiras nerdices de vocês? Quando vocês se deram conta? Tipo, hoje em dia, vocês perguntam, eu fico de nós, né? A gente olha para a nossa vida e a gente pensa, porra, eu sou um baita nerd. Sempre fui um baita nerd. Mas, agora, quando vocês pensam nessa nerdice, qual foi as primeiras nerdices que vocês curtiram quando eram garotos? Começa, José primeiro. Cara, eu acho que a primeira nerdice, a primeirona, foi quando eu devia ter, sei lá, cinco, seis anos. E meu pai me deu um PS2. Foi ali e amou à primeira vista. E aí... Que bebê, cara. Que garoto. Eu estava não entendendo essa idade. Mas fala. Olha entregando aí. Cara, ele me deu, eu lembro que eu tinha um jogo, aquele primeirão, aquele não, primeirão não, mas um dos jogos do Dragon Ball que saiu para o Playstation 2. E, na época... Budokai? Isso, exatamente. Da série Budokai. Não lembro qual era, um, dois ou três, qual era, mas era um deles. E lembro também que, na mesma época, estava passando Dragon Ball GT na TV Globinho. Então, a paixão aí começou aí. Então, foi por aí. Acho que a primeira nerdice mesmo foi essa. De viciar no videogame e viciar no games. Eu achei o GT uma bosta. Vocês gostaram do GT? Vocês três, gostaram do GT? Cara, eu acho que do GT a única coisa boa que tem é o Super Saiyan 4 e acabou. Eu acho ruim. O final, né? Ou seja... E você, Bruno, Zerminho, gostaram do GT? Eu achava. A única coisa que eu gostei foi a abertura. Em português, né? É a abertura sensacional. A abertura sensacional. Você, Bruno, gostou do GT? Cara, assim, Dragon Ball nunca foi minha vibe, mas eu via lá na TV Globinho também. E eu já tinha visto o clássico antes. Mas quando foi pro GT, acho que eu comecei a ver o GT com um pouco mais de frequência naquela... Na parte que ele começa a caçar uns dragão. Não sei se... Aí eu achava até maneiro, cara. Mas não... Eu achava original. Eu acho que é o final do GT isso aí. É. Total. Eu particularmente me gostei muito de anímica na garoto. Assim, na época da SBT, sabe? E... E liguei pro Network, né? Que assistia Pokémon, Dragon Ball, esse problema todo. Só que eu acho que o momento que eu parei de acompanhar anímica foi quando teve essa transição entre o GT e o Dragon Ball. Que eu achei muito ruim no começo, né? Tipo... Eu tava naquela vibe de ver o Goku, porra, mega poderoso, enfrentando mais jimbu e céu. Aí veio o Trunks, que pô... O Trunks que era legal, ficou tosco, sabe? A Pan também, que eu achei ela chata. E aí... Até o início pra ela virar o Super Saiyajin. A mesma coisa foi com... Nessa mesma época foi quando entrou o Pokémon GS. Que eu fiquei, tipo, muito bolado. Falei, cara, que o Ash perdeu a liga. E vai começar tudo do zero, sabe? Tipo... Eu já vi o Ash começando a jornada dele, sabe? Com Caterpie, sabe? Com Bubassauro, né? Então, esse foi o período, assim, que eu assistia. Aí eu me dei conta. Falei, cara, que coisa chata isso daqui. Aí eu me desapeguei disso tudo. Essa foi a fase que eu larguei dos animes. Foi a fase do GT e do Pokémon GS. Mas é curioso, porque o GT, ele tem muito fã no Ocidente. Ele é detestado no Oriente, né? O povo lá na Ásia. Defenestra aquilo, sabe? Mas no Ocidente ele tem muitos fãs. Tanto que até hoje, a gente vê o GT aparecendo em jogo, aparecendo em tudo que é medida do Dragon Ball. Acaba que tá no coração, né? De muitos fãs. Enfim, eu acho que não me atendeu. Sinceramente, não me atendeu. Mas também, tem que ter uma coisa de boa aí que o povo gosta. Você realmente não acha... Só acha que não era pra mim. E você, Bruno? Quando que você se entendeu? Quando você era nerdista, né, garoto? O que que você... Foi a minha nerdista que você se amarrou? Cara, é assim, acho que a minha nerdista também começa lá pelos 5, 6 anos. Eu não era consolista nessa época, eu era PC gamer. E meu pai, ele jogava no box do Half-Life. Não sei se vocês estão ligados. Half-Life. Aquele que vinha com o CS junto. E as derrubas. E, cara, eu jogava time direto, muito, muito. Aí foi o meu primeiro contato. Jogos da Valve. Half-Life. Aí o CS. Aí teve aquelas expansões. O Half-Life. Tinha um monte de subjogos também. Que eles... Que eles vendiam junto com o pacote. Era Deathmatch. Que era inspirado no Quake. Tinha... Como é que era o nome daquele outro, cara? Ricochete. Bom, isso aí é só pra quem era viciado nos games da Valve mesmo. Depois disso, cara, eu fiquei muito viciado em StarCraft 1. Eu joguei muito, muito StarCraft. Eu sou muito fã da saga. Inclusive, eu fui jogar o 2 muito tempo depois. Coisa de uma década depois. E na época eu não tinha PC pra jogar o StarCraft 2. Olha isso. Eu não tinha PC pra jogar o StarCraft 2. E... Em questão de games, foi isso, cara. Foi Valve e foi Blizzard no começo. Depois eu comprei... Acabei ganhando o PS2 do meu pai também. Que nem a questão do José. E aí, poxa. Infinidade de jogos, né? A gente sabe por meios alternativos. Que era da época, né? Cara, a gente ia ali no... Não, ninguém fazia isso. Você sempre... Eu tinha aquele estojo duplo. Acho que todo mundo tinha, né, cara? Que... Era empilhado. Era jogo pra caramba. Passava o dia inteiro jogando. Em questão de anime, cara. O primeiro contato que eu tive foi com o Naruto. No SBT. Nem foi Dragon Ball. Foi com o Naruto. E eu me lembro, cara. De acompanhar o Naruto no SBT. E chegar, tipo... No último episódio que o SBT tinha comprado. Eu acho que era um pouco depois que eles saem da floresta no Clássico. Acho que era isso. Um pouco depois deles saírem da floresta do Clássico. E eu, pô, bolado. Assim, pô. Vou ver o próximo episódio. E quando vê, reinicia. Tá ligado? O Paulo tá... Cara, que isso? Eu preciso saber o que tá acontecendo agora. Eu fiz um Dragon Ball. O Dragon Ball era assim também. Chegava no final... A gente tinha piada do Dragon Ball, né? Porque do cartão Ashwark. Porque ele levava, tipo assim... A viagem pra Namekusei... O Goku ficou, tipo... Acho que... Um ano treinando com o Senhor Kaiô. Mas essa saga passa em 15 dias. E o pessoal chega em Namekusei em uma semana. Só que como voltou no começo... Pra mim, passou, tipo... Na história. O que era um ano. Passou em 15 dias. O que era esse lado passou em um ano. Então ele vem sendo inteiro pra ver. Aí chegava... Porra, tem tudo a ver se é anime. Mas fala, Naruto... E aí botava no começo, Naruto, no SBT. Isso. O SBT, eu acho que se eu não tô entendendo nada... Eles pararam na... Na invasão do Orochimaru na vila. Acho que foi ali que eles compraram até ali. Depois disso, eles passaram a... A rebobinar, né? O anime. Aí eu falei, cara... Eu preciso ver o resto. Não pode ser. E aí eu fui pra internet e conheci um famigerado anime que, né? Cara, quem é que não conhece o anime que? E, cara, nessa época... Eu vi todo o Naruto clássico. Pra quem não sabe... O Naruto clássico tem 10 temporadas. Mas a história só vai até a quinta. Da sexta até a décima é filler. E eu vi todos aqueles fillers. E não me lembro de nada. Nenhuma cena de filler do clássico. Eu não me lembro se perguntarem. Mas eu tenho certeza que eu vi. E aí fui pro Shippuden e tal. E o Shippuden eu vi até... Cara, eu vi até a parte da Kayuya. Que aí eu acho que já ficou muita viagem pra mim. Enfim, foi... O Naruto foi muito uma questão de época, né, cara? Eu cresci ali vendo... O Jirai contra o Pain, tá ligado? Toda aquela parte. O Sasuke contra o Itachi. Aquela época de ouro. Aí depois disso eu vi que começou... Não era mais minha vibe, né? Mas assim... Concomitantemente com o Naruto. Eu zerei o anime K, cara. Eu zerei. Tipo, literalmente... Eu pegava... Eles tinham as listas, né? Tipo A, B, C, D, F, G... E eu pegava o A e via todos os animes do A, tá ligado? Agora tu vê o nível de vício. Aí ia pro B, ia pro B. Eu me lembro que eu... Eu não me lembro onde eu parei, tá? Não vou mentir. Eu não me lembro onde eu parei. Mas eu tenho certeza que até o M eu fui. Porque eu conheci o anime Monster. Eu conheci o anime Monster, tipo, na listinha. Quando chegou no Monster eu vi. Foi um anime que me marcou muito. E, cara, assim... Eu tinha até um TXP. Que eu botava todos os animes que eu já tinha visto. E eu me lembro de ter parado de botar quando eu já tinha na Casa dos Trezentos. Não é brincadeira. O pessoal acha que é brincadeira, mas não é brincadeira. Porque, tipo, assim, a maioria deles eram animes de 10 e 12 episódios. Que o cara via num dia. No vício, entendeu? E, cara, eu vi muita coisa ruim. Eu vi muita coisa ruim. Mas foi uma época boa, cara. Hoje em dia eu só tô no PC mesmo. Aí depois, na minha adolescência, eu conheci o League of Legends. E foi na dele abaixo. Só logo. Eu tinha uma relíquia. Que eu comprei de um colega meu. Que eu fiz curso de desenho. Fiz curso de quadrinho quando eu era adolescente. E ele me vendeu. Eram três revistas da Shonen Jump. Que parecia um... Eles telefônica o bagulho, assim. Enorme. Que é o modelo de venda lá do Japão. E a capa de um deles é o Naruto. Então, quando eu... E isso é do japonês. Eu nunca vi aquilo. Eu sou japonês. Eu comprei aquilo por nerd adolescente. Então, quando eu vi o anime do Naruto, eu fiquei... Caraca, eu conheço esse boneco aí. De, tipo, de 10 anos já que eu conheci ele do Shonen Jump. Né? É muito louco isso. Tipo, eu fiquei feliz de ver. Eu tentei gostar de Naruto. Mas, no final do que eu vi, assim, em três episódios. E falei, caraca, o B de 10 anos atrás ia adorar essa anime. Sinceramente. Mas aí o B de 20 e poucos anos não estava mais nessa vibe. A gente ia mim... Até porque tem aquele Seven Deadly Sins também. Um que eu vi no primeiro episódio. Tinha a merda, né? É muito louco. É. Então, hoje em dia eu gosto mais de um filme que é Alchemist. É um que assiste, assim, inteiro amarradão. Né? O gosto atualizou já. E você, Esmin? Qual foi a sua primeira nerdice? Ah, minha primeira foi na época lá que... PS1 estava em... Tipo, lançamento. E eu lembro que... Eu amo videogame todos os tempos, tá? Pessoal. E aí a minha mãe, ela... A minha mãe locava o videogame e jogava com a gente, né? Então ela locava Resident Evil, Silent Hill. E a gente ficava, tipo, jogando a noite toda. E o cara que ia buscar o videogame, né? O dono da época das locadoras. Ia buscar e a gente fingia que não tinha ninguém em casa. Pra ficar com o que não ia jogando. Durante a madrugada, né? Sensacional. Ah, isso é uma coisa que eu nunca me esqueço que a gente fazia. Que foi quando eu comecei, assim, a me envolver muito com o jogo. E depois... Foi seguindo, né? Minha gata vai pular aqui em qualquer hora. Mas enfim. E em questão de anime, eu lembro da época do Cavaleiros dos Odíacos, que o meu irmão mais velho era muito viciado. Aí tinha aqueles bonequinhos, né? E era super super na época. E daí eu comecei a ver a partir daí. Cavaleiros dos Odíacos, Dragon Ball e no Yasha, que é até hoje um dos que eu mais gosto. E os meus primeiros contatos foram esses. Mais ou menos assim. Aí depois veio o Playstation 2, que eu tive o privilégio de ganhar ele também no lançamento. Porque a minha mãe era gamer. Minha mãe, eu falei que era uma pessoa gamer na época dela. Na época dela, quando eu era pequena, né? E ela comprou pra mim e pros meus irmãos o Playstation 2. Daí depois não comprou mais. Depois quando veio o Playstation 3, o Xbox, ela disse, agora com você. Mas foi a partir disso. Foi a partir daí. Eu também, como todos nós aqui, né? Comecei também com o Jogame. Só que eu herdei os meus irmãos o Nintendinho. Então eu joguei muito o Castlevania. O primeiro Castlevania. Muito bom. Eu adoro. Era um jogo impossível. Tipo assim, ninguém zera aquele jogo. Eu zerei com o meu irmão. Muito custo contra. Conhecem esse? Conhece. Muito bom. Eu zerei. Foi que assim. E dá um metal de vida depois. Mas eu gosto de ser isso de macete. Macete de mais vida. Que é o código Konami. Eu aposto que a gente fez isso. Porque o jogo não dava pra ser assim assim. E eu também não era tão bom jogador assim. Pra conseguir zerar aquilo na raça. Mas eu zerei com o meu irmão. E gostei muito. O personagem Mario também tinha ali umas coisas. Eu gostei do Street Fighter. E tinha uma versão de Street Fighter de Nintendinho. Que era dolorosa. Mas eu, velho, criança. Adorava aquilo. E era assim. O Street Fighter, cara. Do Nintendinho. É aquele esporte, né? Ele vinha com o Guille. Com o Ryu. O Zangui. E o Shulido. Só. Era isso. E eu lembro que quando eu ouvi o Mega Drive. Eu fiquei tipo... Uau! O Mega Drive. Tipo, pô. Street Fighter é muito melhor. A gente encheu o saco. Minha mãe até... Minha irmã ganhou o Street Fighter. De aniversário. E aí veio. Montou o Combat. Veio também o Sonic, né? E as paradas. Mas eu tive, assim, uma sorte enorme. Que eu descobri o RPG com, tipo, nove anos de idade. Então, eu sempre fui muito do RPG. Também de mesa. Eu tenho... Eu tenho aqui em cima. Aqui no quarto. Ali em cima. Tem algumas caixas do D&D Velhos. De... Mas isso aqui eu comprei. Eles. Adulto. Já é a minha relíquia nerd já. De adulto. Eu tinha... O meu irmão tem ainda um desses. É... Da Grow. Que a Grow trouxe. Essa do Brasil. Então, aqui. Aqui. As caixas. Tem ideia. Assim, eu comprei uns 20 e muitos anos. E são importados. É em inglês. Mas são, assim, as primeiras decisões do D&D. E aí eu sou assim. Nerdão de RPG. Eu tava hoje lendo. Inclusive, né? Eu ouvi um pouquinho. Eu ouvi um livro novo dele. Eu consegui autógrafo. Haha. É um livro nerd. Que eu tenho. Né? Só que eu ouvi um pouquinho desse. E li um pouquinho desse. Que é Rokugan. É um mundo de... Fantasia nipônica. Né? Muito bom. Muito bom. O Leon. Mas, enfim. Então, eu sempre fui muito do nerd do RPG, sabe? Do D&D. Do AD&D. Eu sempre fui. Então, eu tive a sorte. Que o amiguinho do prédio. Tinha o Dragon Quest. E aí eu joguei com ele. E aí eu descobri que era isso. Né? Desde então. Adoro essa merda. Eu também tive a sorte. Eu tive a sorte também. Que eu tive amigos nerds no colégio, né? Tem muito nerd, né? Que fala, tipo, Ah, nunca joguei RPG. Porque eu nunca tive quem jogar. Eu tive a sorte enorme de ter nubes nerds na escola. Então, eu conseguia... Eu conseguia ter adolescência nerd plena. Era, tipo, RPG, videogame. Jogando o PS1 com os amigos. Jogando, tipo, Tony Hawk for a Skater. Jogaram esse já? Sim. Talvez. Essa é a época do Marvel vs K. Do Trenal do PS2. Sim. Eu tive três do PS2. Tinha o Wolverine. Um boneco secreto. O do PS1 tinha o Homem-Aranha. Era mais legal o Homem-Aranha. Do que o Wolverine. Tinha o quê? Tinha o Shrek no de PS2, cara. Tinha o Shrek. Sim, sim. Sim, sim. Era mó louco isso. Mas também você fazia... Também do Final Fantasy, também. Né? Esses jogos de RPG, também, de console. Inclusive, é o que eu falo sobre videogame. Tipo, o PlayStation 1 foi o melhor videogame de todos. Isso aí, ninguém me conhece do contrário. O Nintendo 64, ele disputa bem. O X da questão é o seguinte. O 64, ele tem, tipo, meia... O Nintendo 64, ele tem uma meia dos jogos que são, tipo, nota 10. Mas o PlayStation 1 tem muito jogo nota 9. Percebe? Eu acho que a coisa é a Tânia, sabe? Por exemplo, a Mega Man X4, sabe? Tânia Rock, o Pressmator. Final Fantasy 2, né? Final Fantasy 2, Resident Evil. Isso tudo, cara. Eu tenho instalado, inclusive, o emulador do PlayStation 1. E é um game que eu considero, assim, que eu posso ser, realmente, não comprar mais jogos novos. Lógico que não, mas eu poderia viver de nostalgia só com jogando, assim, PlayStation, o Super Nintendo, também o Mega Man X, também. Eu gostava muito também do Mega Man X. Final Fantasy 2, Super Nintendo. Também recomendo muito. E pra nós, gostamos de contar histórias. Eu acho que jogos de RPG no tabuleiro e no videogame são algumas das melhores inspirações. E, pensando assim, na adolescência, né? Que é a nossa época de ouro, né? Aquela época que a gente não fazia dever de casa e conseguia passar de ano, né? Coisa que a gente não consegue na faculdade de ano, passar de matéria, assim, sem fazer dever de casa, né? É a época que a gente era feliz e não sabia, né? Que a gente ficava com o amor cegando. Que a gente passava a tarde toda sendo nerd e ainda achava que a vida estava tediosa. Qual foi, assim, a nerdice de vocês nesse período, assim, da adolescência? Fala, Bruno Pinheiro. Cara, da adolescência, 100% anime. Era anime direto, queria... Me adiantou o assunto. Foi a fase do Animax, né? Mas foi no... É, foi zerar o Anime Q, cara. Essa foi a minha nerdice suprema. Se tem um tópico hoje que eu entendo muito, cara, é de anime, velho. É de anime, apesar de não acompanhar os novos. Porque, na verdade, é muito mais do mesmo, né, cara? A maioria é só pra o cara consumir ele mesmo, assiste, ah, é legalzinho e tal. Mas tá pra vir ainda uma obra-prima que nem foi Death Note, que nem foi Full Metal, que nem foi Cold Gears, entendeu? Eu acho que o Shingeki faz um pouco esse papel. Eu acho o Shingeki muito bom, muito bom mesmo. Até perto dos outros lançamentos que tiveram junto, né? Tipo, o Deadly Sins, pra mim, é um anime que o pessoal paga pau, mas é no mesmo nível de Sword Art Online, assim, tá ligado? É um anime que não agrega, não vinga, na minha opinião. Shingeki já tem uma história muito mais profunda. Enfim, cara, foi esse mundo de anime, cara. Foi esse mundo de anime. Conta pra gente uma pérola perdida dos animes. É aquele anime que ninguém conhece e que você acha que todo mundo deveria conhecer. Monster. Vocês conhecem Monster? Monster. Não. Não. Só Monster. Vou só falar o plot, assim, pra vocês entenderem, tá? O cara é um médico cardiologista, super renomado no Japão, e ele tá fazendo uma cirurgia no menino, tá? Acontece que o prefeito da cidade entra lá e aí o pessoal da equipe médica fala pra ele parar o atendimento dele, que ele tá fazendo no menino, pra atender o prefeito, né? Porque ele era o melhor. Ele se recusa e salva o garoto. Anos depois, há um serial killer solto, e esse serial killer mata a esposa dele, e ele descobre que esse serial killer é o buri que ele salvou lá atrás. Então, na verdade, o anime todo, ele é muito dark. Muito dark, hein? Tu vê que, tipo, depois que ele resolve salvar o menino, obviamente, a carreira dele vai pro lixo, entendeu? E aí, depois, ainda tem esse baque de que a esposa dele morre, e o cara que matou a esposa dele é, na verdade, o buri que ele salvou. Esse anime, ele é fenomenal, são 60 episódios, do começo ao fim. Eu recomendo pra todo mundo. O cara não é o meu top 1, tá? Ele tá no meu top 10, não é o meu top 1. Mas, como tu disse, pérolas que ninguém conhece, monsters, tem que entrar na lista aí, cara. Tem que conferir. Esse aí, realmente, me convenceu, porque, porra, é excelente. Bruno e Yasmin, tem alguma que vocês recomendam, hein? Quer dizer, o Yasmin, tem como que seja o anime que vocês viram e poucos conhecem? Eu, como vejo, é muito pouco. Muito pouco. É, eu tô com Yasmin também. Então, eu não tenho, assim, eu vi mais os mais famosos, assim, então, esses perdidos. É um que eu vi, assim, um que eu peguei, assim, na época. Eu fiz curso de desenho na época, né, com os amigos. E aí, o pessoal tava muito viciado, né, com os amigos. Então, eles estavam descobrindo, assim, várias pérolas. Só que, tipo assim, gente, mal tinha internet nessa época, tá? Tô falando de 2003 que eu tô falando, tá? Então, a gente comprava VHS em feira de anime, né? A boa da feira de anime era comprar VHS de anime que a gente não conhecia. Então, nessa época, eu descobri o Furikuri, que é muito bom. Muito bom. Pela cara de vocês, nunca ouviram falar só dessa meta, né? O Furikuri, são assim, são, acho que são quatro ou seis episódios, se não me engano. É meia hora cada. São ovos, na verdade, né? E o que eu lembro, assim, que eu posso falar, a trilha sonora era muito boa. A trilha sonora era muito boa, não sei se posso falar. Mas era, assim, coisa muito louca. Tipo, o garoto tava com a vida dele normal. E começa a nascer, tipo, um calombo na testa dele. Só que o calombo começa a crescer, tipo, porque é, tipo, um chifre público, assim, na testa dele. E ele não sai porra daquela. Ele bota um band-aid pra segurar, só que sai. Uma hora, assim, há um clima que você tira, né? No começo da história, que eu não entendo o contexto, sai um braço de um robô da cabeça dele. É, tipo, só que aí sai, tipo, um robô de dentro dele e sai um braço gigante de outro robô. E os dois bichos caíram com nada, né? E, assim, tipo, até onde eu assistia, eu nunca vi a sua final. Mas o anime ficava porra, né? Era tudo, assim, louco. Muito louco, mas era muito bom. Então, em nível, assim, de arte, em nível também de ação e de história, eu adorava esse anime. Furikuri, muito bom. E eu vi também El Hazard. Esse é um também que é muito bom, que eu também vi. É a época de Manchete. Tinha uma música muito boa. É aquele anime de música de abertura que você se apaixona, sabe? Em que... Mas era a história de... É aquele anime clássico de que adolescentes colegiais mudam de universo. E aí vão parar num outro mundo, né? E aí tem o mundo mágico, com as suas notícias do fogo, da água e tal. E aí o menino principal fica meio namorando com a princesinha da história, né? Mas, cara, esse anime, assim, ele é muito focado, assim, na história do mundo, sabe? Então, o anime, assim, foi um dos poucos animais que eu vi quando era garoto que não tinha muita ação, mas eu adorava. E, porra, pra eu gostar sem ação, quando eu era adolescente, E você, gente, quando foi sua adolescência, qual que era a sua nerdice? Ai, foi uma nerdice que me fez repetir dois anos, né, no ensino médio. Dois anos no segundo ano. Que foi o Ragnarok. Caralho! Eu era muito viciada, muito viciada. Eu matava a aula pra ficar jogando. Eu mentia que ia pra aula e dizia que não tem aula pra minha mãe, ficava em casa. A primeira vez eu repeti por falta na escola. A segunda foi porque eu não queria estudar mesmo. Então, o Ragnarok foi a minha nerdice, assim, que foi o top das nerdices na minha vida. Porque foi algo que durou, acho que uns três anos. Foi do primeiro ano até o final do ensino médio, quando eu parei, assim, eu parei sem enxergar na minha vida, né? Eu não quero mais isso. Mas, eu acho que da adolescência foi isso, né? Fora os animes que eu vi, assim, às vezes, esses mais famosos. E de jogos aleatórios do Play 2 e do Play 1, né? Final Fantasy, quando eu conheci. E esse jogo, o Diablo, eu jogava muito também. Mas eu acho que o Ragnarok é um que marcou. Eu tenho até hoje algumas prints do jogo, né? Que eu guardo, assim, com carinho, mas não tanto, porque foi uma época não muito boa. É, mas... Né, tem nós, né? MMRPG são as drogas pesadas dos joguinhos, né? Que, assim, eu vejo jogos muito bons, mas eles cobram uma dedicação em full time, né? Você realmente jogar um jogo só pra sempre. Pieda do Skyrim, até. Mas eu... E essa época, assim, eu lembro do Tibia, nessa época, que era bem vestidinho. Mas o Tibia acabou sendo também o patinho feio, né? Dos jogos online. Porque muito a gente jogou, mas sempre a gente desprezava. O Ragnarok, ele veio bem melhor nesse sentido. E foi quando o WoW surgiu. Foi a trindade dos MMOs, né? Quem gosta de MMOs, jogou esses três jogos, né? Tibia, Ragnarok e o WoW. Eram bons tempos. Eu conheço outras pessoas como você. Eu tive amigos como você que também repetiram de ano, também. Matando aula pra jogar pra caralho. Essa aí realmente... Deve ter tido alguma cocaína injetada aí nesse jogo. Tem de sete pessoas. Que era muito pesado. Mas o WoW tinha um lore muito legal também. Eu cresci um pouco do lore. Mas pelo que eu vi, assim... Tem um anime de Ragnarok também na época. Não tem um lore. Você assistiu o anime? Não, eu não cheguei a assistir o anime. E é porque na época... Na época eu não tinha tanto interesse, assim... No lore das histórias, né? Eu queria só jogar mesmo. Então... Ai, gata, para! Então... Eu não prestei atenção. Mas eu gostava da ideia que ela... Quando veio... Destruíram o Morroque. Veio o... Como é que era o nome daquele boss? Enfim. Tem uma história muito boa. Que hoje... Se eu pesquisar, eu vou gostar bastante. Mas na época... Adolescente, eu não me importava muito, né? Eu não gostava também muito de ler. Queria só jogar mesmo. É. Apertar o botão de bonecos. Compartiu. Ler também na doença média. Era só anime. Black Ops 2. Call of Duty. E depois, mais por fim, ali no terceiro ano, foi League of Legends. Leitura... É, se a gente não considerar o tanto que a gente lia jogando, né? O tanto que a gente lia jogando Final Fantasy, né? Conta como um livro ou mais. É uma narrativa. Dá mais um livro. Dá mais um livro fácil. É uma narrativa. Personagem, tem filme. Porque hoje em dia, os jogos já estão dublados, né? Então a gente acaba também ouvindo muito. Mas até antes do Playstation... Até no Playstation 2, a gente tinha jogo que não tinha muita coisa escrita ainda. O Final Fantasy X, nem tudo era dublado ainda, né? Mas cara, a gente começou a dublar as coisas na época do Playstation 3, eu acho. Não, 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 não tinha. Eu acho, inclusive, cara, que o primeiro jogo dublado da história foi Call of Duty Black Ops 2. Tenho quase certeza que... Porque eu me lembro que foi uma novidade na época. É mesmo, cara. Eu acho que... Ah, mas o Black Ops 2 foi o Playstation 3, né? E o Xbox... Mas o Xbox dublado sempre tem o tempo, né? Que você tá falando, né? Não, a gente tá pensando em dublado português. Dublagem BR. Não é traduzida, é dublado. Dublado mesmo. Tá craftinha. Não, cara. Todo mundo. Tá craftinha em português. Dublagem em português. Tá craftinha. Oficial? Oficial. Tinha. Aham. Eu lembro. Era muito boa até. Pode crer, pode crer. Pode crer. Gente, quando a gente fala de avanços tecnológicos, tem que pesquisar. Porque as coisas vêm... Sabe qual foi o primeiro jogame que teve, tipo... Você podia baixar conteúdo? Qual foi? Chuta aí vocês. Qual foi o primeiro jogame que você podia baixar conteúdo? Cara, eu vou chutar com o PS2 porque eu acho que ele foi o primeiro com conexão à internet. É. Exato. Yasmin, chute. Eu também acho que foi o PS2. Foi o Atari. O Atari, o Atari, ele tinha um sistema, era um cartucho que você botava no jogame, ele vinha em branco. Você plugava o seu telefone e baixava pela linha telefônica o jogo no Atari. Ele teve isso. E o Nintendinho já tinha internet já. O Nintendinho tinha... Ele já falava em fazer jogo multiplayer online no Nintendinho, não faziam. Mas tinha conexão, você podia acessar, tipo, o banco. Podia acessar também... Esputa de Cavalo. Não sei porquê, mas tinha isso, né? E tinha uma coisa muito louca no Nintendinho, que tinha disquete no Nintendinho. Então você podia pegar o seu jogo, você jogava, e no Japão tinha máquinas que você enfiava o seu disquete e registrava a sua pontuação num board score nacional no Japão. Então já tinha, assim, board score em nível nacional no Nintendinho, graças ao disquete do Nintendinho. Então é muito louco. Quando a gente tem a evolução dessas tecnologias, a gente pensa que veio primeiro do que a gente conheceu primeiro, né? Mas quando a gente vai cavar, já tinha já aqueles protótipos, já tinham já aqueles... É tipo o Homem de Ferro, né? Tem aquele Mark 1, que é aquele robô grossão ainda, toscão, né? E teve o Homem de Ferro Mark 2. A gente lembra o Homem de Ferro Mark 2, né? Que é o Homem de Ferro bonitinho. Mas sempre tem antes o Mark 1 antes. Basmem, Basmem. PS2 tinha Netflix. Tinha Netflix? Agora você não pegou. Eu não sabia dessa, não. Tinha Netflix. Quando tinha Netflix, era um disco. Que tu comprava e utilizava o aplicativo pelo CD, cara. Tinha Netflix. É, tu não sabia não. O Netflix surgiu como um serviço de entrega de locador em casa. Você pedia locador de entrega em casa. Era isso. Faz sentido ele hoje em dia ser no streaming, né? Mas ele surgiu até o logo da diferença nessa época. E você, José? Essa adolescência nerd, o que você estava fazendo? Cara, na minha adolescência, eu tinha o Playstation 2. Eu comecei até o Playstation 2, logo depois peguei o 3. E tinha um computador que não era lá essas coisas pra rodar jogo. Mas eu lembro que ele aguentava Dragon Age Origins na pior qualidade possível. Então eu lembro que, tipo assim, eu sempre joguei, sempre fui muito de jogar, então o jogo foi o vício. Mas eu lembro que o que eu mais devo ter jogado, que depois do Dragon Age Origins eu pulei pro Skyrim e aí já era. Aí viciou total. Mas eu lembro que eu joguei muito Dragon Age Origins na época desse computador, porque, tipo assim, Skyrim não rodava e a maioria dos jogos também não. Então eu só rodava ele. E viciei, viciei, joguei Dragon Age Origins, tipo assim, várias e várias vezes. Fiz todos os inícios, todos os finais, tudo. E depois pulei, aí pulei pro PS3, jogando Skyrim, jogando a maioria dos RPGs que saiu pro PS3 eu joguei. E, cara, eu lembro de ter começado a ler depois que eu ganhei o mangá do Naruto. Porque aí eu fui do mangá pro livro e aí deslanchou. Mas isso aí foi, tipo assim, 15, 16 anos. Não é, tipo, mais novo. Com 12 e 13 era só o vício do jogo, 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 jogo. Na época também o Netflix não tinha difundido ainda. Eu vim ter Netflix lá pra... Na mesma época que eu peguei o PS3 e que eu comecei a ler. Então, tipo assim, antes disso era só jogando. Eu lembro de ter jogado Grand Chase, lembro de ter jogado... Eu joguei Ragnarok também, mas eu peguei, tipo, bem o finalzinho do negócio. E joguei... O WoW também joguei muito. O WoW foi um vício complicado. Quem nunca jogou no computador, quem nunca jogou no computador, na qualidade mínima, é muito privilegiado. Que é impossível. Então, toda hora já passava sempre nesse momento. Eu lembro que quando eu era garoto, o meu computador não rodava o Diablo 2. Que eu era, né? Eu lembro de comprar o Neville Internites e ele não rodava. Porque o meu computador tava já... Era em 1998, sabe? Era uma carroça aqui. Eu dormia bons tempos. Joguei muito o modoujo de Game Boy. Eu não tinha Game Boy, então eu jogava Pokémon Red, Pokémon Yellow, tudo em emulador. Tudo isso também. Mas já era RPG Maker. O RPG Maker era sensacional. RPG Maker, o Yasmin jogou no RPG Maker, né? Né? Fala. Mulher? Yasmin? Tem já. Foi comigo, eu não ouvi meu nome. Tem já, tá, tá, tá. Ela gravou a câmera ou ela fez que sim com a cara? E no mundo, vocês fazem ideia do que é RPG Maker, eu nunca nem ouvi falar. Nunca nem ouvi falar, cara. Eu era adolescente. RPG Maker, ele é um game engine, na verdade, sabe? Que é uma ferramenta pra fazer jogos, mas pra gente era um joguinho. Pra gente era um jogo também. Mas que você criava um jogo, né? Um de RPG, estilo Final Fantasy Valley, né? 2D. O primeiro que eu tive foi o 2K. Era muito bom. E tinha, aí vem depois, várias transações, né? XP, VK, aí tem uma transação. O primeiro que eu tive foi o 2D. Mas ele é muito intuitivo. Você pega essa ferramenta, você cria os mapas, você cria os heróis, você cria os poderes, você cria os monstros, sabe? E você cria um jogo, basicamente, né? E tem muitos jogos fãs feitos disso. Se você botar no Steam, tem, mano, tem um oceano de jogos de RPG Maker até hoje no Steam, né? E tem coisas muito boas feitas. Cara, eu tenho jogos muito bons que eu já joguei, tipo assim, feitos no RPG Maker, que são sensacionais, velho. Tem muitos jogos fãs, tem jogos, tipo, de Dragon Ball, sabe? Também feito no RPG Maker. Tipo, dá um gosto jogar, era bacana jogar. Às vezes são coisas simples de jogar, mas são muito boas, cara. RPG Maker é uma coisa assim que é... Tem muitos nerds da minha geração, da nossa, tem esse carinho, né? Pro RPG Maker. E tem gente hoje que faz jogos profissionalmente, mas que começou com RPG Maker também. Então também foi porta de entrada. Lógico, piratão, né? Porque teoricamente a gente tem que pagar pra usar essa ferramenta, né? Mas, novamente, aqui estamos nós, né? Por exemplo, assim, minha adolescente, que nem sabia que isso era pago. Eu estava absurdo. Eu estava falando, a gente tem que pagar por isso? A gente não estava aproximado de coisas, né? É. Mas vamos dizer, adolescente... A minha adolescência, assim, antes, foi época de plechão, plechão 2, né? Porque, pra você ter noção, no ano de 2000, eu estava na quinta série do colégio. Então, eu terminei... Meu terceiro ano foi em 2006, no colégio, né? Então, a minha adolescência foi essa fase, né? Plechão 1, plechão 2, né? Basicamente, né? É, 2000 eu já tinha, já plechão 2, né? Já tinha, já. 2001 eu tinha já plechão 2. 2000 eu tinha já, o Final Fantasy 10, se me engano, né? É 99 ou 2000. 98. Não, 2001... 2001, é 2001. É, então teve o King of Hearts, que era um jogo de jogaço, né? King of Hearts, muito bom. Tem um jogo que eu me lembro muito, a Valkyrie Profile. Já conhece esse jogo? Não. Não, não sei. É um jogo... É um jogo de peixe 1, que tem um gráfico maravilhoso. É dublado, quase dublado, né? Mas que você joga com uma Valkyria, né? E ele é todo mitodonótica. Só que, assim, ele é mitodonótica, mas tem samurai no meio, sabe? Mas, não sei, você é uma Valkyria, que você busca as almas dos guerreiros mortos pro exército de Odin, né? Só que tem toda a história própria do jogo nisso, né? Que você acompanha. Mas tem essa missão de juntar a... de recrutar esses guerreiros caídos, né? E o grande finale é o Ragnarok, né? Mas o jogo é muito bom, a história é muito boa. E a história pode se desenrolar de várias formas também, né? Que se você fizer um trabalho mal feito, você tem um final ruim, né? Aí, se não me engano, o final médio é o Surtur, que é o Gigante de Fogo, o Final Boss. E se você estiver por jogar muito bem, o Final Boss é o Loki, né? No final. Enfim, é um jogo de mitodonótica muito bom. Ele é da Enix, que depois reutilizou com a Square, se não me engano, né? Mas é muito bom. Cara, esse jogo é um jogo assim que é Pérolas Perdidas da época do Playstation 1, sinceramente. Mas eu fui nessa época, eu fui do Final Fantasy X, Final Fantasy XII. Eu comecei a ler no final do ensino médio. Eu li muito a repetir, óbvio, né? Mas eu li Tolkien, eu lembro de ir no metrô lendo Tolkien. Nossa, muito chato, né? Eu comecei a ler Tolkien por Pontos Inacabados. Acho que é o pior livro do Tolkien. É o pior livro do Tolkien, eu acho que é só o Silmarillion. Pior do que ele, eu acho que é só o Silmarillion. Porque eu simpar a linguagem do Silmarillion é muito complicada. Então, o lance é o seguinte, se você gostar de Tolkien, Pontos Inacabados, se você amar o Tolkien e o Silmarillion, se você não ama o Tolkien e o Silmarillion, eu acho que não vale a pena hoje em dia. Mas foi esse o começo, assim, da leitura. E agora que tu falou também de leitura, quando que a leitura entrou na vida de vocês? Foi na adolescência? Foi na fase adulta? Responde, Yasmin. A minha começou ali no final do ensino médio, quando eu descobri o Neatron Fiction da época, né? E também o Anime Spirit, se eu não me engano, a gente criei esse nome. Eu comecei a ler na internet. E aí eu lembro que eu terminei o ensino médio, eu tava fazendo cursinho pro vestibular, né? Que eu não passei, porque eu ficava jogando. E eu lembro que quando eu ia pro cursinho, eu sempre pagava as mensalidades. Meu pai me mandava o dinheiro, eu pagava. E uma vez eu peguei o troco e fui numa livraria. E o primeiro livro que eu comprei foi... Eu nunca me esqueço, né? Eu amava na época, hoje eu tenho um leve não, né? Que foi Fallen, da Lauren Cate. É um livro sobre anjos e algumas coisas assim. Foi o primeiro livro que eu li. Isso, de verdade. Até saiu um filme muito ruim, por sinal. Então, foi nessa época, depois das fanfictions, né? Que eu comecei a ler. Porque na escola eu não tinha muita vontade. Eu gostava de histórias, mas... A literatura na escola não era muito atrativa. Tem muitas discussões sobre isso, né? Enfim. E aí, o Fallen foi o primeiro livro que eu li. Que eu terminei. Eu li esse livro em dois dias, até. Foi o primeiro livro que eu li. E li rápido, né? Então, a partir dele, eu fui juntando o dinheiro que sobrava das mensalidades do cursinho de vestibular. E sempre indo comprar outro livro, né? Eu fui comprando e comprando. E parou. Não parou mais. E você, Gisele, como é que a leitura entrou nessa vida? Cara, eu lembro que um tio meu me deu um mangá do Naruto. Não lembro qual edição, nem quando, nem onde. Mas lembro assim, eu devia ter 12, 13, por aí. E aí, ele me deu esse mangá. E aí, tipo assim, eu comecei a ler o mangá. Comprei vários, vários mangás do Naruto. E um primo meu me deu um livro, um romance na época. Que eu sempre falo isso, que o meu início na literatura foi por romances românticos. Então, tipo assim, aqueles bem adolescentes mesmo. E eu tava na idade também de pegar aqueles romances românticos bem adolescentes mesmo. Daquele que você hoje olha e fala, meu Deus, não dá. E aí, acho que eu comecei a ler. O primeiro que eu li foi a Leandro e Parque, da Rainbow Rowell. E, tipo assim, dali, comprei vários romances depois. Até que, assisti o Hobbit pela primeira vez. Porque Senhor dos Anéis, o primeiro lançou, eu tava nascendo. Então, zero chances de ter assistido os filmes. Joga na cara mesmo, tô nascendo. Joga na cara mesmo, tô nascendo. Aí, tipo assim, aí, quando lançou o Hobbit, foi que eu descobri que existiam livros de fantasia. E aí, comecei a deslanchar e comecei a ler. Li Tolkien primeiro, depois desbravei. Tudo quanto é livro de fantasia por aí. Eu só não fico ressentido com vocês, chegando na minha cara, a minha idade. Porque, quando eu tinha 17 anos, eu tive um caso com uma mulher de 34. E aí, rolava um diálogo, né? E ela contando, não, quando eu tinha 17 anos, eu fui no show do Kiss. Eu, é aí, eu tava nascendo, né? Ela, porra! Não quer dizer, acho que é natural. Eu, como sempre, me envolvi com gente mais velha, mais nova que eu. Uma hora, uma hora, isso aconteceu comigo. Uma hora, eu ouvi as pessoas falam, nossa, esse clássico aqui do Plechandoso. O que é que fazia ser clássico agora? Meu Deus do céu! Pra mim, clássico é Mega Drive, né? Então, faz parte, faz parte, né? Então, já tive esse tempo de processar, que a gente vai ter que ouvir isso mesmo. Só no show do tio, que aí eu vou ficar... Tá bom? E você, Bruno, o que é que eu trouxe a leitura? Cara, assim, o primeiro livro que eu li de livre e espontânea vontade, né? Aqueles sendo que... Aqueles não contando o que a gente era obrigado a ler nas aulas de literatura. Obrigado a ler, né? Foi o livro do Assassin's Creed 2, cara. Porque eu tinha acabado de comprar o... Eu, né? Não, tinha acabado de ganhar o PlayStation 3. E um dos primeiros jogos que eu joguei foi... Foi o primeiro jogo que eu joguei no PlayStation 2, foi o AC2. E eu falei, cara, comprar o livro... Eu não tinha grandes pretensões de entrar no mundo da literatura, cara. Pra mim, era uma coisa bem de segundo plano. Mas não sei o que me deu na época. Ah, eu tinha que apresentar um trabalho. Isso, eu tinha que escolher um livro. Esse, no caso, podia ser qualquer um. E eu falei, ah, tá, já que tem que escolher alguma coisa, vai ao livro do Assassin's Creed, cara. E eu li e eu falei, cara, isso aqui é bom até. Isso aqui é legal. E aí eu fui comprando os outros, fui lendo... Acabei desistindo de ler ou continuar lendo os livros do Assassin's Creed porque é um Ctrl V, Ctrl C do jogo. Sabe o que é? É idêntico. Então, ou tu faz uma coisa ou tu faz outra, cara. Porque senão tu vai acabar sendo... Sei lá, vai parecer que tu tá... Deja voo eterno. Eu não acho legal. E depois disso eu parei. Terminei o ensino médio. Em 2016... Foi quando eu terminei o ensino médio. 2015, perdão. 2015, 2016. Tava sem nada pra fazer da vida. Eu comecei a faculdade no segundo semestre de 2016. Então, de janeiro até julho, eu não fiz nada. Praticamente. E aí eu comecei a assistir muita série e me deparei com um gote, né, cara? Com Game of Thrones. E descobri que o Game of Thrones era baseado em uma série de livros, olha só. E na época deu de calhar que meu pai recebia no trabalho dele um... Um Vale Cultura, que se chama aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se tem em outras partes do Brasil. Que dava pra gastar. Dava pra usar no cinema também, mas dava pra usar em livraria e tal. E eu acho que uns 100 reais na época. E eu falei, cara, passa pra cá. O pai não lê ninguém de casa. Vamos fazer a festa da Saraiva, né, cara? E aí a primeira coisa que eu comprei foi a coleção do Game of Thrones. E, cara, eu comecei a ler e falei, vai, isso aqui é brabo. Curti, curti. Disso foi pra The Witcher. Que eu já... Já era viciadinho nos jogos também. Descobri que The Witcher era da série de livros. Li tudo. E aí depois, cara, só foi livro desse patamar, assim, sabe? De fantasia mesmo. Foi Tolkien. Foi... Tentei ler, inclusive, o Percy Jackson. Mas isso aí fica pra um mota lá. E aí, cara, eu... Nisso, nesse meio termo, foi quando eu comecei a escrever. E ficou isso, velho. Ficou isso. Ficou feijão ser o único escritor que começou tarde. Na leitura e na escrita, né? Que a gente ouve tanto... Ah, eu leio desde pequeno. É o discurso clássico de escritor, né? Eu sempre fiquei, tipo... Eu sempre fui aquele aluno do fundão. Nesse critério. Né? Eu... 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 Acho que nós... Eu acho que nós... Por isso que nós quadros nos damos bem. A gente... A gente não começou a ver cedo. A gente nunca foi, tipo, alunos publicados. Pelo que a gente conversa. Eu sempre falo que tem alunos que... Ficavam no colégio pensando. Pô, aqui, olha o que eu vou pra casa pra jogar pro game. Né? E... Mas faz parte, né? E, sinceramente... Ah, sei lá, cara. Acho que... Quem... Nunca, né? Ninguém quer estar na escola, né? Que bom que minha mãe não tá aqui vendo minha live, né? Tem parentes de vocês aqui que estão aparecendo, tá? Eu li que os meus nomes estão... Eles estão se entregando aí com a galera, tá bom? Estão se entregando. Mas, enfim... E, hoje em dia... Temos... Faltam dez para oito. Vamos aqui, seguindo. Hoje em dia... Qual que é a nerdice que vocês se amarram? Né? Quando vocês veem, assim... A nerdice que vocês consomem... Aquela nerdice que você tira o domingo pra ser nerd... E tu fala... Caraca, isso aqui é muito bom, né? Fala, Bruno, primeiro. Cara, então... De nerdice mesmo, sim... Eu não consigo dançar nada, velho. Porque... Eu não assisto mais a anime, né? Aposentei essa vida. Não jogo de TV, praticamente. Também... Leio só o que me... O que eu acho que vai agregar... Pra minha escrita. A única coisa que eu ainda sou viciado... É em League of Legends. Mas League of Legends é tão popular... Que não dá mais pra considerar uma nerdice, cara. Porque... Ah, é, não. É, assim... Hoje em dia existe... Não, então, isso que é o ponto. Continua sendo nerdice. Mesmo sendo popular. É que a nerdice está popular. É. Mas continua sendo nerdice. Bom, se tu... Se tu vem por essa ótica aí, cara... É LOL, cara. Que eu sou viciado. Tipo, já foi... Não sei se vocês estão familiarizados... Com o sistema de pontuação... Do League of Legends. Mas eu já... Já estive na cabeça. Já joguei com os profissionais. Já, entendeu? Eu era... Respirava o jogo direto. Jogava 18, 20 horas por dia. Ou coisa... É, 20 horas não jogava, né? Pô. Aí o cara não dorme mais. O cara jogava demais. Jogava demais. Aí eu acabei de dar uma parada. Por enjoar mesmo. Porque, tipo... Eu jogo há sete anos o jogo. A gente tem aquele jogo que o Shodok joga até... Enquanto se tiver o jogo assistindo, a gente vai estar jogando. Enquanto não fecharam os servidores, né? Que nem foi o caso do Ragnarok. Eu acho que a Yasmin ia estar jogando até hoje. Ou foi do Grandchase que fecharam os servidores? Eu já não me lembro. Eu acho que fecharam os dois. Pois é. O Ragnarok tá aberto ainda? Voltou. O Ragnarok voltou. Voltar. O Grandchase tá morto tem um tempinho. Tem um tempinho. Mas sempre tem outro série. Sempre tem série pirata. Aí tem, aí tem. Mas oficialmente tá fechado. É, cara. E é isso. Enquanto tiver o cérebro de Loa aberto, eu tô lá jogando. E não vou parar nunca. Porque já tá na minha cabeça o crack. Não tem como. Acho que só se eu vir pra uma fazenda e ficar dois anos. E não quiser usar um PC por cinco. Aí, de repente, eu vou parar de jogar. Mas eu acho que leitura, dependendo, ainda é energista. Porque, tipo, tem livros que são muito nerds, né? E são os que mais gostam, particularmente. Então, eu acho que a leitura é o nosso jeito de ser nerd e bancário intelectual, né? Que a gente anda na rua com o livro na mão, né? Aí eu penso, nossa, quem tem gente que liria um livro, né? Quando vai ver, é pura explosões e matança, né? Se for, vocês escreveram, então, vai ser livro de cabeças rolando. Livros de vida após a morte, morte após a vida, etc. E você, me gosta da análise de hoje? Assim, eu também jogo League of Legends. Eu tento jogar um pouco menos, assim, porque doutorado e escrever e também ler. Se eu ficar jogando, eu não vou conseguir fazer isso, né? Mas algo que eu considero, assim, que é a minha device máxima, assim, em questão de jogo, tirando os livros. A gata sempre vem quando eu tô falando. Tirando os livros, é o Dragon Age, né? Que Dragon Age lança um trailer, um videozinho de 10 segundos, eu já surto, né? Eu mando pra todo mundo um surto de tudo que é forma. E Diabo também. E também o meu novo jogo favorito, né? Que passou a Dragon Age, inclusive, que é o The Last of Us. Então, pra mim, essas são minhas top energias atuais, né? Mas em questão de livro, é o The Sempre. Eu continuo lendo muita fantasia, né? Que é o The Sempre e um pouco de romance. Entre isso. E você, José? Quais são os seus registros de hoje em dia? Cara, atualmente, tem duas coisas que o vício, eu acho que nunca vai embora. A primeira, é o que eu mais tenho feito e lido e assistido 24 horas por dia, praticamente. Enquanto eu não tô dormindo, eu tô pensando nisso, provavelmente. É que, por culpa sua, Bernardo, inclusive, descobri Tormenta 20 e aí já era, né? Já era. Então, tenho jogado muito com os amigos, tenho jogado muito em servidores, tipo, de guildas de RPG por aí. E tenho também planejado muitas coisas em off, tipo assim, escrito aventuras aleatórias e coisa parecida. E assistido muito stream também. Então, tipo assim, eu tava comentando com minha namorada esses dias que eu comecei acompanhando o Fim dos Tempos, que é a stream atual da Jambô, né? E aí, depois, passei a ver a Gilda do Macaco, a reveia a Gilda do Macaco, que acabou já. Tô vendo Skyfall. E se deixar, eu vou ver mais. Mas, fora isso, eu decidi, algumas semanas atrás, maratonar tudo que tem de Star Wars já lançado. Então, tipo assim, eu reassisti os filmes, reassisti as séries animadas, tô terminando Mandalorian agora e talvez eu comece a ler os livros. Eu tô lendo o livro da Ahsoka só porque ela vai ter uma série. E talvez eu comece a ler os livros por enquanto. De resto, cara, é só jogar e jogar quando eu não tô fazendo coisa na faculdade ou coisa parecida. Eu não tinha jogado Final Fantasy VII quando saiu. E tô muito feliz que ele entrou na PS Plus esse mês. E estou... O meu jogo eletrônico é Final Fantasy VII por agora. Remake ou clássico? O remake, o remake. Não joguei o clássico ainda. Talvez eu jogue o clássico. Só que tem um sério problema com Final Fantasy VII clássico. É que meu PC tem alguma coisa com emuladores. Não sei o quê. Mas ele dá pepino. Então... Tem. O clássico tem no Steam, né? Tem que pagar, mas tem. Então, talvez funcione. Mas o lance do Final Fantasy VII clássico é que, mano, é você passar 20 minutos tendo texto. Se prepara. Se prepara o rabo pra ficar sentado lendo. Eu lembro... Eu tenho, assim... Às vezes com jogos clássicos, né? De Fashion 1. Eu tenho, assim, aquela memória gostosinha. Tipo, caraca, jogar tão bom. Vou pegar aqui o animador e vou jogar. Aí quando começa, eu tô, tipo, dormindo. E, caraca, não acaba nunca de ter texto. Não acaba nunca de historinha. Meu Deus do céu. E tem jogo que são, tipo, 20 minutos de história. Que é muito lindo. Mas a ágia é a paciência. Né? Pra comentar. Eu tipo assim, cara, não é pra todo mundo. Quem gosta, quem tem pulhão, quem tem, assim, quem é CDF, né? De aguentar ficar lendo textinho no computador. Tá pra comer isso aqui. É, acho... Recomendo muito. Mas é uma coisa que não é pra todo mundo. Nos tempos de hoje em dia, pô, a negra é competir com um Dragon Age. Com um Skyrim, né? A negra é competir até com um Diablo, sabe? Porque são jogos que são... E com o remake dele também, né? É, o problema é que eu sou essa época. E como eu tenho esse carinho, né? Essa nostalgia, né? E tem muita coisa que é assim. Tem um tema que a gente percebe. Que tem impressão da nossa época. Então, até, tipo, os animes que a gente gostava quando era garoto, sabe? A gente consegue, tipo, convencer alguém a assistir. Mas nem tudo é pra todo mundo também. Então faz parte. Mas sobre nerdice, eu lembro que quando eu estava... No começo com as adultas, vocês falaram, né? Vocês estão ocupados, estudando, estão na faculdade, mestrado, doutorado, né? Tem uma coisa curiosa que eu lembro que quando eu tinha acabado de ser pai e eu estava na... Eu estava na aula de Game Design e 3D Fundamental. E eu lembro que teve um momento, assim, que eu estava cansado, estressado. Eu falei, ah, vou jogar. Versión 3. E aí, quando eu liguei pro console, eu vi que eu fiquei muito interessado sem jogar. Eu fiquei, tipo, 8, 10 meses sem jogar. E foi esse... Eu lembro que esse momento foi um estalo na minha vida que eu... Eu contei na mão, eu olhei e me perguntei o que eu estou fazendo na minha vida. Porque eu fiquei o nível sem jogar. Talvez vocês passem por isso um dia. De ficar tão atolados em vida, né? A vida adulta. Que vocês vão olhar e falar, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? E pra mim foi o momento de que não. Tipo, só não. Tipo, eu gosto disso. Isso me faz bem, sabe? Não tem por que ficar sem, sabe? Então, aí foi o momento que eu falei, cara, quer saber? Vou jogar. E aí voltei a ter mais hábitos, né? De jogar, de ler também. Ler mais também, né? E também jogar RPG. Pra mim, assim, antigamente o ritmo de RPG era um por mês. Uma sessão por mês com os amigos, sabe? Mas aí eu vejo que tem gente que joga toda semana. E aí eu fiquei, tem gente que joga toda semana? Uau! É, saca? E pra mim, ainda não é possível pra mim. Hoje. Hoje eu não consigo ter esse ritmo. Eu tô jogando toda semana, inclusive, com D&D, que é Rhyme of the Frosted Maiden, que é uma campanha que é estilo Enigma de Outro Mundo. Já assistiu esse filme? Enigma de Outro Mundo. Não. John Carter. Mas eu não sei qual é a campanha. É um filme de anos 80. Eu não vi quando era garoto, tá? Também só tá velho assim. Mas é bom. Quem gosta de horror cósmico, quem gosta de Lovecraft, recomendo fortemente. O plot do filme é uma galera, um monte de homens, que tão tipo na Alaska, tão tipo no Polo Norte, algo do tipo. Estão na base, isolados. E aí, mano, brota um monstro que se transforma nos outros. Então ninguém sabe quem é o monstro. Ninguém sabe onde mostrar. E aí começa uma corrida contra o tempo pra descobrir quem é o monstro, né? E conseguir sobreviver. Então é bem Lovecraft, é uma pegada do filme bem interessante. Dá pra ver a Deus, se você não tinha tempo pra assistir. Mas eu recomendo. E o jogo, essa campanha, essa aventura tem essa pegada. Estamos no extremo norte. E tipo, não fica dia nunca. Nunca fica dia. Uma senhora da noite dormindo uma porra toda. E nós estamos ali sobrevivendo essa situação. É bem interessante essa campanha. E essa campanha eu tô jogando toda semana. Mas quando ela acabar, eu vou, gente... E dá um respiro aqui, né? Que a gente vai ser um método. Mas eu vou. Eu vou organizar a minha vida pra conseguir jogar mais. E, cara, é uma coisa que é muito louca. Eu escrevi um crítico de Nova... Acho que do New York Times. Não lembro. Crítico literário, tá? Que ele falou, cara, eu li literatura e é tudo mais do mesmo. É tudo Jardim do Herói. É tudo Triângulo Amoroso. Saca? É tudo mais do mesmo. Quando eu leio RPG, eu não tô lendo uma história. Mas é ler sobre o mundo. Ler sobre reinos. Ler sobre os heróis. Ler sobre. É tão criativo e tão inventivo. Que o cara, ele não joga RPG. Mas ele passou a ler RPG. Né? Daí em diante. Então, assim, é uma leitura que eu recomendo demais. Sabe? Pra todo mundo. Todo mundo, assim... Ah, não quero jogar. Acho chato. Leia. É muito. Tá? Enfim. Então, essa mesma situação é essa. Hoje em dia, eu joguei em mim com vocês também. Eu tô jogando pouco. Eu tô jogando menos. E eu tô na vibe de redescobrir os clássicos. Né? Eu tô... Sabe quando você olha pra tela e fala... Poxa, eu tinha que ter já lido esse livro. Eu tinha que ter visto esse anime. Esse jogo. Eu tô nessa vibe. Tô pegando coisas que eu tinha que ter feito já. Eu tô menos preocupado em me atualizar. E mais preocupado em redescobrir, né? Jogos tipo Baldur's Gate. Sabe? Jogos tipo... Tem o Divinity, né? Que é essa empresa que tá fazendo no Baldur's Gate. A Laurian. Cara, Divinity é impecável. Divinity. Os novos Divinity são impecáveis. Se não viram, vejam a abertura do Baldur's Gate. Que é... Pô, tá excelente. Tá impecável. Tá sensacional. Não. Mas não fiz meio de jogar o clássico. Pé, não. Agora eu quero jogar o jogo de clássico dessa desenvolvedora pra conhecer. Eu tenho essa vibe agora. Enfim. Então, é isso que eu tô fazendo atualmente. E escrevendo, né, também. Se a gente tem tempo pra mais uma pergunta, são oito horas. Se a gente tem tempo pra mais uma pergunta ou pra não encerrar? Eu tenho. Pra não encerrar, então. A saideira. Como que isso tudo, né? Essas netices todas se comunicam na escrita de vocês, hoje em dia? Quando vocês escrevem... Vocês olham pro que você escreveu e você fala... Caraca, eu sou muito nerd. E aqui tá minha nerdice. Como é que é a comunicação entre a nerdice e a escrita de vocês, hoje? Yasmin. Ai, perdi que tá atirando a gata. Passa pra outra pessoa ver eu pensar. Quer pensar? É, passa pra outra pessoa. José, então. Cara, na maioria das vezes eu percebo que, tipo assim... Quando não é intencional de dizer, ó... Vou me inspirar neste personagem. Quero escrever uma história que tenha mais ou menos essa ideia. Tipo assim, eu tava assistindo o Umbrella Academy outro dia e pensei... Pô, eu achei muito massa a relação entre os dois irmãos. Que, tipo, tem um cara que ele vê fantasma e o irmão é um fantasma. Então, tipo assim, é como se o irmão fosse a consciência dele, saca? Aí eu, tipo, ah... Pô, adoraria escrever algo parecido. Então eu fui lá e escrevi um conto nessa mesma vibe. Entendeu? Quando não é intencional e a gente percebe depois, eu vejo que, na maioria das vezes, sou eu pensando numa característica específica de um personagem que eu adoraria que estivesse, tipo, num estilo de literatura diferente. Saca do tipo, ah, vi um... Sei lá, vi um Jedi ou coisa parecida. E fico pensando, pô, como é que seria se, tipo... Nessa mesma vibe, estivesse na fantasia medieval ou no steampunk. Saca? Já tem. Sim, imagino. Imagino. Então, tipo, a maioria das vezes é... Eu vejo que as referências são essas. Sou eu tentando pensar em um conceito, uma ideia que tá em outra... Em outra... Em outro estilo e trazendo pra estilos diferentes. É, eu gosto disso também que você falou, de pegar ideias... Tipo, ah, inscreveu em Silent Hill pra escrever um modelo medieval, sabe? Eu gosto também. Você falou de Jedi. Eu tava vendo um vídeo sobre Fogoten Helms. E é o Stealth Singer. São os... Em português ficou... Tronadores da espada. É, tipo, uma classe de prestígio de RPG. Que são elfos que usam espada e magia. É isso, né? E o vídeo é sobre o lore desse povo, né? Aí o cara falando, né? Da espada e tal. Ele fala, ele... Jedi. Eles são Jedi. Tipo, verdade. São os Jedi, elfos de Fogoten Helms. Então, eu lembrei disso. Quando você falou de... Tipo, Jedi. Tipo, Jedi são Morda de Cavalaria. Então, acho que qualquer paladino que é cruzado é um Jedi também, né? Mas esses são, tipo, xerox de Jedi. Só que são elfos, né? Basicamente. Então, isso aí... É aquele ditado, né, cara? Nada se cria. Tudo se reinventa. E você, Bruno? Cara, eu vou bem nessa linha do José, cara. Porque se a gente for relacionar o mundo nerd com a minha escrita, no caso, a sinergia é 100%. Tudo que eu faço no mundo nerd, tudo, cara, reflete nas minhas histórias. Inclusive, tu falou ali de ter um ver Silent Hill e se ligar pra fazer algo na história que é medieval. Cara, isso tem muito disso, cara. Esses dias eu tava revendo. Se você não tá ligado no YouTube, tem aqueles, por exemplo, The Last of Us The Movie. Que aí o cara, tipo, pega as cutscenes e partes cruciais do jogo e fazem um filme, né? Eu tava vendo, justamente, revendo do StarCraft. E, cara, eu vi aquilo e, mano, começava a brotar ideia atrás de ideia. Poxa, um jogo sci-fi, né? Na pegada Star Wars. Consigo tirar coisa pra fazer na minha fantasia medieval, sabe? E não é só nesse mundo nerd, não. Tipo, eu gosto muito de estudar, cara. Eu não sou, nesse quesito, eu não sou tão vagabundo assim. É, eu sempre tive nota boa, mas porque eu gostava. Tipo, eu gosto de entender português. Eu gosto muito de entender matemática. Eu gosto muito de entender física. Eu gosto muito de entender química. E quando eu fui pra faculdade e fui aprendendo umas cadeiras diferentes, poxa, tipo, estatística. Eu acho estatística do caralho. Essas questões de probabilidade e tal. E aí eu falo, poxa, eu preciso trazer isso pra minha história de algum jeito. E isso é muito nerd, sabe? É papo de física, tá ligado? De física quântica. De tulelamento quântico que eu tava vendo esses dias. Cara, dá pra trazer pra história medieval, tá ligado? É nisso que a gente trabalha. Eu até às vezes tenho que me policiar. Porque, poxa, quando eu tô escrevendo, eu tô perdendo a mão aqui. Mas a nerdismo é nesse ponto, cara. A nerdismo é, tipo, qualquer coisa que eu tô fazendo, de algum jeito ou de outro, acaba refletindo na minha história. Na minha escrita. E a gente quer te mandar? Sim, sim. Eu tava pensando aqui. E foi ali que o José falou justamente da questão do... De ver um jogo, por exemplo, a história de um jogo. Eu vou pegar o The Last of Us como exemplo. O The Last of Us 2. E é uma ideia de uma vingança, né? E eu pensei, nossa, imagina isso. Um mundo medieval que não tem arma que mata a pessoa com um tiro só. Ah, claro, espada também. Só um golpe bem dado também vai matar, né? Mas eu pensei assim, ah... Já usando magia, não só no mundo real. Não só numa ideia pós-apocalíptica, né? Então a gente sempre... Quando joga algo, a gente tenta trazer isso. Porque a gente quer escrever. A gente pega a inspiração e reinventa da nossa forma, né? Então eu acho que essa é a questão toda. E às vezes é inevitável, né? A gente às vezes tá vendo, tipo, comercial e tem ideia. Eu já vi... Eu já escrevi um conto inspirado num trailer de Dark Souls. Eu só vi o trailer, só nunca vi o Dark Souls. Mas eu vi o trailer e pensei, cara, deve escrever um conto. Um pouco de expressão nisso, né? Lógico que eu tive ideias próprias, né? Mas tava lá a inspiração, sabe? E eu até mesmo assim, quando eu penso também... Eu faço isso que a gente pensa bem. Mas assim, quando eu também me pego, quando eu tô criando um personagem, eu penso, cara, esse personagem tem que ser, tipo, tão bom nível Dragon Age. Porque Dragon Age tem esse poder. Porque a gente lembra do personagem depois que a gente não joga mais. A gente tem esse sentimento de que a gente se envolveu. Eu tenho amor e ódio por vários personagens. A gente já tem só ódio mesmo, né? Então eu tenho amor e ódio pela Morrigan, por exemplo, do Dragon Age 1. Fala, Bruno. Falou de Dragon Age, cara. É o exemplo que eu dou sempre. Pô, Dragon Age é muito foda, né, cara? Yasmin disse que também é viciada. Qualquer coisa que sai e tá compartilhando. Não, pode crer que no primeiro momento que abrir a pre-ordem... Com certeza. Com certeza. E no... O Dragon Age 3, né? Que ele tem uma versão multiplayer online no 3, que eu nunca joguei. A gente viu uma marca de jogar antes do Dragon Age. Nem eu também. É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Ah, que pena. É ruim, é ruim. Tipo, pra mim, cara, a questão de character building, do Dragon Age é tão fodida, é tão boa, que o Darlan, pra mim, é um dos melhores personagens de todos os tempos, cara. Que como é ele bem criado e bem... O Darlan. O Dorian, cara, nossa, confundido com o do meu aqui. O Dorian, o Dorian, o Dorian, o Dorian, o Dorian. Dorian, Dorian. Sim, 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 Dorian. Dorian. Mago. Isso. É muito bom. É tão bem criado, cara, que... Nossa, tu leva aquilo pra vida, sabe? Da história do personagem. Ver como o negócio medieval de fantasia, como pode ser tão condizente com a realidade, é brilhante, cara. É só querendo fazer esse adendo, mano. O Dragon Age, em que essa personagem é muito bom. É, não, o Dragon Age, assim, não confio no Mago nunca, né? Os Magos vão fazer merda. Não tem um Dragon Age que um Mago não faz merda. Eu sei que você seja um Mago, aí beleza. Beleza. Bom, eu penso assim, sobre a Chantria, né? Eu penso, vocês têm razão de trancar aquelas Magos? Não dá pra fazer essa porra, não. É. A Morgan... Já viu? Então, eu amo a Morgan, mas é que eu nunca fiz o pacto com ela, tá? Porque eu não sou maluco de fazer um pacto louco com a Morgan, né? Nunca fiz aquele pacto com ela. O segundo, contra o Anderson. O segundo. Eu odeio o Anderson, contra minhas forças. Eu, sinceramente, eu devia ter salvo no jogo, antes de ter a opção de matar ele. Só pra, assim, sabe? Há domingos, você dizia, vou lá, mata o Anderson. Obrigado. Vou dar um break. Se eu pudesse ter a opção de matar ele no 3, eu ia deixar ele vivo pra matar ele no 3 de novo. Sinceramente. Acho que se eu tiver, assim, uma pistola e vir na minha frente o Anderson. Se eu tiver uma pistola com duas balas e na minha frente o Anderson e o Anderson e o zumbi, eu atiro no Anderson duas vezes. Sinceramente. Então... E o Solas também. O Solas, ele conseguiu, sim, chutar o balde mais alto que todo mundo, né? Até agora. Então, tudo me convence. Mas, sinceramente, o Solas e a Morgan são muito bons. Antes, eu odeio. São sensacional. São sensacional. Eu detesto. Eu tenho raiva dele no começo do jogo até o que eu tenho raiva no lance. Só isso, ó. Mas, pô, tem vários, assim, se for pensar, o... Bruno citou o Dorian. Mas, pô, o Aaron Boo é interessante porque ele é um espião pro Kutu, saca? E o discurso dele é muito interessante. Ele fala, se eu fosse igual um espião, todo mundo saberia que eu sou um espião. E você pensa, porra, esse é um cara que você acabaria sentando no bar com ele e contando sua vida pra ele, saca? De tão legal que ele é, sabe? Então, ele... Cara, são graves. A Leniana, ela me dá medo, mas é interessante. Legal até. O Litor, hein? Hein? Bruno? Você falou quem? O Iron Boo é legal só até a DLC, né? Quem sabe, sabe. Não. Não, não. Comigo ele foi o Gato Afinal. Comigo ele foi o Gato Afinal. Sabe que isso pode mudar, né? Ele ficou do teu lado lá? O cara do meu também. Ah, então... É, isso foi você. É você que foi ruim com ele. Você que foi ruim com ele. É que eu pensei que pra ele ficar do teu lado tinha que fazer duas coisas. A primeira é salvar o grupo dele lá. E a segunda é ter um romance com ele. Não, salvar o grupo. Só salvar o grupo, beleza. Então tá. Não, não. Esquece o que eu disse. Mas é uma coisa interessante. Porque quando a gente conversa entre a gente, a gente descobre que tem diálogos que a gente não viu. Porque a nossa relação com aquele pessoal já não fez isso. Eu tive uma relação com a Morgan quando era a primeira vez que eu podia xingar ela. Eu podia chegar pra ela e começar a xingar ela assim de graça. Sabe? E a minha mesma falou, o quê? Tipo, porque era tipo a best friender dela naquilo. O Logan é um que eu adoro também. Eu sou, acho que o único que gosta do Logan. O Logan é um que eu adoro demais. Eu gosto do Logan. Eu tenho muito errado com o Logan. Eu não consigo gostar dele, mas eu entendo. Alguém já deixou ele vivo? Já deixaram ele vivo já? Eu já deixei ele vivo. Na primeira vez que eu joguei, eu deixei ele vivo. Então, mas cara, se você deixar ele vivo e conversar com ele, você... E ainda bom, ele tava certo. De tudo que ele fez, ele tava certo. De tudo. De tudo que fez. Ah, mas... A gente só fica puto porque a gente tava do lado que se lasca, né? O quê? A gente só fica puto porque a gente tava do lado que se lasca com o plano dele. Porque se a gente não tivesse... Mas não era pessoal. Ele era fila puto, mas não era pessoal. Só que não era... Então, né, gente? Ah, total. E, sinceramente, eu no lugar do Alguém falei tudo igual. A parte de tentar matar o Orden, talvez não. Mas, porra, a relação dele com o rei, com o Merrick, ele teve... Nossa, o Merrick, ele merecia morrer tanto quanto o Andres, tanto quanto o Alistair, que é outro que é chato pra caceta também, né? Mas é bacana que a gente tem... Tem cada um que nós tem essa visão aí. Eu, quando crio personagem, eu penso, cara, tem que ficar bom no nível dragonejo. No nível dragonejo. Acho que a meta de qualidade de descrever personagens, acho que o melhor referencial é esse. Senhoras e senhores, é uma honra imensurável. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Bora fazer isso mais vezes. Bora nos reunir. Bora falar. A gente já começou a dar ideias de mais assuntos que a gente vai trazer aqui, né? Futuramente. E é uma honra imensurável ter vocês aqui, começar com vocês. É uma honra imensurável ter vocês como meus amigos, ter vocês como escritores, né? Essa batalha constante de estar ao lado de vocês é um privilégio, é uma honra. Então, muito obrigado. Então, para se despedir, falem seus arrobas, falem seus livros para o pessoal poder encontrar vocês. José primeiro. Cara, eu sou ator de Espadas e Correntes que eu não acredito que isso já está acontecendo, mas desse ano ele faz dois anos de lançado já. E pela Editora Pendragon, então, tem aqui no meu perfil, acho que não sei se dá para encontrar em algum canto aqui da live, mas é só procurar José R. Cerque, tudo junto em minúsculo, no Instagram que vocês encontram. E tem lá, no link da minha bio, vocês encontram o link para ler prévia, para comprar o livro, tudo quanto é canto. E, cara, acho que é isso, é uma honra também estar aqui, é muito bom. Eu acho que, inclusive, essa é a primeira vez que a gente grava se vendo, porque as outras vezes era só com áudio. Então, é uma experiência sensacional. Yasmin? Podem me encontrar no Instagram, eu estou sempre por aqui, né? Yasmin, Kader, Yasmin com Y e M no final, é uma vitória importante. E o Kader é com K, ponto escritora. E eu sou, a autora da quadrilogia sobre o Sal da Noite Eterna e alguns romances assim, clichezinhos, mas bons e trágicos. E é isso, agradeço o convite, né? Espero poder participar de outras, foi muito bom. Bruno? É isso aí, gurizada, encerrando mais uma live aí, mais uma de muitas, né, cara? É sempre um privilégio, Bernardo, José, Yasmin, o papo é sempre enriquecedor. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E quem quiser acompanhar nas redes sociais aí, Heru Freiflec, tá? Tranquilo, mas não se preocupe. É só colocar aqui no... acompanhar aqui no... não tem como colocar no IG, né? Os arrobas, né? É que isso aqui vai pro IGTV depois, né? É, beleza. Então, só acompanhar ali na descrição. Quem quiser acompanhar o meu trabalho na escrita, no Wattpad lá, tem também. Sempre tô postando, tem a prévia do... Perdão, a degustação do meu livro que eu lancei, O Jogo do Destino. Pra quem não quiser comprar de cara, eu entendo. Dá uma lida lá, tem quatro capítulos, tem em torno de cem páginas, quase, que tu pode conferir. E tem outros trabalhos meus que eu faço, que eu escrevo, posto lá sempre, que eu acho que é uma das melhores plataformas pra... pros outros darem feedback, no caso, né? Enquanto eu tô escrevendo, eu tenho alguns amigos que eu mando e eles leem lá, enfim. E quem quiser, tá lá pra todo mundo ver. E é isso, gente. Um grande abraço. Ah, tenho... Antigamente, né? A gente gravava os podcasts separados e publicava lá no Spotify. a gente vai lá, né, Bernardo? Continuamos. O podcast que a gente fez no começo. Continuamos. A gente vai ter todo mundo ir lá, cara, porque ficaram muito bons a gente. Vários assuntos, falamos sobre The Witcher. Inclusive, vai ter um novo podcast sobre The Witcher, com certeza, com a segunda temporada vindo aí. Temos muita coisa pra falar. Pra xingar mais, né? É, bom, é isso. Obrigado. Estamos sempre aí. Sempre as horas. Sobre o The Witcher, o Bruno é o policial mau e eu sou o policial bom. O Bruno, ele arranca o couro e eu passo o pano. Ah, legal. Ah, é bom. Ah, foi legal. Dá pra assistir. Que lixo. Senhoras e senhores, é morro imensurável. Lembrando que está um desafio ainda, 306 dias inscritos, vídeo de mercado editorial e xingar ativa quase todo dia. Então, até o próximo podcast, a próxima live, o próximo conteúdo. e a gente se dá toda uma conversa. Valeu.